Eu uso bastante, recomendo muito mesmo, você fala muito, o próprio nome já diz, né, raiz da solução, o segredo, para mim, o principal segredo hoje, o que se refere ao que a gente pode fazer, né, tirando primeiro o clima, é claro, né, chuva, né, primeiro, mas da parte que a gente consegue mexer, com certeza a raiz é o que mais vai influenciando a produtividade, né, você é um defensor disso, o próprio nome do curso já diz, E a gente sabe que para estimular um sistema radicular profundo eficiente, a gente está falando basicamente de construir perfil, né, de práticas de manejos, né, como calagem, gessagem, fosfatagem, né, criar um ambiente que permita esse desenvolvimento radicular, né, então, assim, a gente quer iniciar esse papo aqui falando da base mesmo, né, de como a gente consegue construir, falar hoje de, voltado principalmente à cultura do milho, né, que basicamente é o mesmo trabalho da soja, né, que construiu um perfil, o que é que você... É a mesma coisa. É a mesma coisa, né, então, a gente quer entender isso, um passo a passo, hoje de calagem, o que é que você vem trabalhando, né, de forma bem prática, né, de passo a passo calcário, gesso, fosfatagem, o que é que você tem aí diferente, para você conseguir essas médias aí acima do que o Brasil está conseguindo? Beleza, Gil, você sabe, essa é uma questão, né, uma pergunta que quando a gente responde, a gente chega na alta produtividade, tá, e para mim ela é o começo, né, como a gente vê lá dentro do curso mesmo, a gente fala, né, a parte física, química, biológica e não altere a ordem, né, não adianta a gente querer colocar os perilos, bacilos, megatérios, bacilos ariabatai, não sei mais o que, e tá com o solo compactado, não vai adiantar nada. Isso aí, então vai jogar dinheiro fora. E pior ainda, antes que eu tenha um evento, comprar trator, né, maquinário, se você não fez um perfil ainda, não vou tocar o cara ainda, né? E daí vem a história do perfil, o famoso perfil, porque eu vejo assim, ó, a Bahia, o solo da Bahia, quimicamente falando, é o pior que existe no planeta, eu acho que só o deserto do salário é o pior, né, vamos pensar assim, que não tem nada mesmo, e ainda não sei não, porque vem muito nutriente de lá com os ventos que alimentam a floresta amazônica, né, então, o solo baiano, em termos de areia, em termos de naturalmente, ele é muito ruim. Como que a gente consegue chegar em produtividade? Então, a Bahia, de novo, vai ser campeã de produtividade de soja, no Brasil, terceiro ano consecutivo. Então, o perfil, o famoso perfil de solo, aí vem o grande detalhe, o quanto, que tamanho, qual que é a profundidade desse perfil de solo? É, é isso que a gente estuda, junto com o professor Dery, na agricultura dos estômagos abertos. Tem que ver até onde que essa água, vamos dizer, ela está colocada, então, mas uma coisa que eu tenho certeza, de zero a 40 não é, muito mais profundo que isso. principalmente no Nordeste, tá, por mais que você tenha um regime de chuva não tão alto, mas mesmo onde chove muito, o perfil de solo é muito importante, tá, e isso, quando você vai para o Mato Grosso, para o Maranhão, a gente está lá no Maranhão, chove todo dia, em março, agora, todo dia, eu nunca vi isso, nunca vi tanta chuva na minha vida, né, Então, a gente precisa do perfil. Primeiro ponto, então, o nosso perfil não é mais de zero a 20, muito menos de zero a 40, ele é maior que isso. Ele tem que ser até onde chega na água, mas em média, um metro. Como é que a gente faz esse perfil de solo, então? É aquela história, dá condição para a boca da planta, que é a raiz, crescer. Isso nós estamos falando só até da raiz como, como é ela que se alimenta, ela que absorve o alimento, mas não vamos esquecer que dentro da raiz, ou nas pontinhas da raiz, é pedido um hormônio, que é o hormônio da juventude, o hormônio da produtividade, que é o hormônio que ajuda a planta a produzir de verdade, que se chama citocinina. Então, quanto mais raiz você tiver, mais citocinina você vai produzir, porque é assim que a planta pensa. Vamos pensar, ela está lá, ela produziu um X de raiz, ela produziu um X de citocinina, que mandou para a parte aérea, e ela diz, ó, eu tenho X de raiz, pode pegar tantas fileiras na espiga, tantos grãos por espiga, pronto. É dessa maneira que ela conta, lá no sistema reprodutivo, o que ela tem lá embaixo. Se ela tiver pouquinha raiz, ela manda pouca citocinina, tamanho de espiga menor, tudo menor. Então, hormonalmente, a raiz já é importante aí. Mas quanto mais pouca, como eu falo, absorvete, mais come, né? É lógico. Tá, agora vamos lá. Tem algumas coisas que eu, para mim, é importante isso. Primeira, primeira de tudo, é a compactação de solo. Nós temos que aprender a medir, em ver se o nosso solo está compactado, em qual camada ele está compactado. Para a gente poder lançar a mão de plantas de cobertura, de cultura de cobertura, ou até mecanicamente, o que vocês sabem, é que a gente utiliza muito aí o subsolador. Então, esse é o primeiro ponto, a gente vai trabalhar a física de solo. Tem que estar compactado, né? Por dois motivos. Um é a resistência, né? Porque se ela estiver mais compactada, a raiz vai gastar mais energia para poder, vamos dizer, atravessar essa camada compactada. Então, gastou mais energia, já perdeu a produtividade. Tá, o segundo ponto que a gente tem que pensar é que é quimicamente mesmo, né? Vamos falar assim, a parte de oxigenação de solo. Aquela história, né? A gente fala que oxigênio é o primeiro nutriente que o agricultor tem que comprar. Isso é... Vamos lá, vamos colocar lá para o final. O que é um grão de milho? O que é lá no final? Eu sempre procuro colocar para o pessoal assim, ó. O que a gente quer lá na ponta para a gente construir o caminho? O grão de milho, 95% dele, gás carbônico e água. 95%. É CHO. Onde é que está o gás carbônico? No ar e a água está no solo. Os outros 5% é nitrogênio, pós, potássio, tatásio, essa coisa toda. Então, aonde que nós temos que atacar para a gente produzir mais? Não é captar mais gás carbônico, captar mais água? Esse é o segredo da produtividade. Os nutrientes é a parte mais fácil. Você só tem que aprender a equilibrar eles. Beleza. Mas precisa de oxigênio na raiz para ela poder respirar. Tem que ela respirar lá embaixo para poder absorver. Porque até a água gasta energia para absorver. Um pouquinho mais gasta. Então, aquela história... A gente vai ter que ver no final que não tem assim, não. Eu faço esse ponto e daí eu não faço outro ponto. Tem que correlacionar tudo. É uma coisa que não tem chance. Você tem que interligar tudo. Por exemplo, o magnésio. A gente precisa de um magnésio para sair o carboidrato da folha para chegar na raiz. Aí lá embaixo tem que tirar oxigênio para a raiz respirar esse carboidrato para formar ATP. Aí formou ATP, absorve nitrogênio. Aí voltou o nitrogênio, manda, forma clorofila, forma proteína. Entende esse ciclo? Então, um depende do outro. Mas aí vem aquela história. Quatro nutrientes para mim são muitíssimo importantes nessa formação de raiz. Fósforo, magnésio, cálcio e boro. A gente vai falar de boro depois. Mas esses nutrientes, eles têm que estar no perfil de solo. O fósforo, para mim, a gente até brinca com o professor Rafael Nunes, que ele fala que tem que ser fósforo de 0 a 20, para mim tem que ser de 0 a 40. Fósforo tem que ter de 0 a 40. E não é só o caso de onde é seco, não. E que eu penso assim, poxa vida, onde é seco, dá veranico. Ou está chovendo demais, mas principalmente no veranico. Onde que... A camada que seca quando está 20 dias sem chover, para mim, aqui é de 0 a 20. Adianta eu ter nutriente na camada 0 a 20? Então não adianta. Tem que ter embaixo. Porque se você conhece... Só aproveitar esse ponto. Eu entendo perfeitamente que é a importância de 20 a 40. Mas a questão prática, como a gente consegue manejar 20 a 40 com fósforo? Você consegue? Diego, essa pergunta, cara. Eu fui de atrás uns 3, 4 anos, moço. Eu fiquei inquieto. Eu fui fazer a pós-graduação na UFR para descobrir a resposta dessa pergunta. E sabe aonde que eu encontrei essa resposta? Por isso que eu sou muito fã de congresso, de palestra. Porque é lá que a gente faz networking. É lá que a gente conversa com as pessoas. Então tudo é importante. E eu descobri essa resposta porque eu pensava, poxa vida, eu preciso de 10 a 15 ppm na camada 20 a 40 de fósforo em resina. Isso o SESB comprova para nós. É só quem estudar SESB entende isso. A gente estuda SESB aqui. Eu tenho as análises de sol dos últimos 5 campeões de SESB e eu tenho na minha cabeça de precisar. Entende por quê? É lá que comprova isso. E tem no custo também. Tem no custo também. O Matheus faz muito bem. Quem fez até foi o Matheus, né? Ele compilou tudo isso aí. Mas como fazer? Porque se, vamos lá, a gente quiser, a gente pega um gradão, calcula lá quanto que a gente quer, né? Pronto, mete um gradão de 42 polegadas, de 36, tu coloca no 20 a 40, perfeito. Beleza, mas tu vai plantar e vai colher. E fósforo é imóvel. A gente faz aqui na Bahia tudo a lança. Não faz nada no sul. Por quê? Porque já está corrigido. Quando não está corrigido, faz na linha. Mas depois é a lança. E eu provo hoje para o Brasil inteiro que a adubação de fósforo na linha, depois que está corrigido, perde produtividade. Até o professor Rafael Nunes postou hoje um negócio bem interessante. Lá no negro que vai dar decência de zinco. Tá, mas vamos lá. Então, como é que a gente mantém isso? Aí, sem mexer mais no solo, porque a gente não quer mexer no solo nunca mais. A gente fez o perfil. O gradão a gente encosta lá e nunca mais vai usar ele. Aí eu fui num congresso em Formosa, em 2017, e estava o professor Favarim da Exalt lá. E aquele lá, acho que ele é mais fã que eu de braquiária. Aprendi a ser o que eu chamo de santa braquiária. Então, ele lá me mostrou que as raízes das plantas de cobertura, principalmente as gramíneas, seja braquiária, seja rosiênse, brisanta, pânico, digitária, ela consegue, pelo grande volume de raiz que tem, né? A gente sabe hoje, uma rosiênse, para cada uma tonelada de parte aérea, ela tem no mínimo cinco toneladas de raiz. Então, ela consegue manter esse fósforo na camada 20-40, através do sistema reticular. E hoje, eu tenho certeza disso, porque eu já tenho áreas que estamos há cinco anos com braquiária, todo ano, e o fósforo do vida está até elevando nessa camada de 20 a 40. Então, a maneira é como? Não tem outra, cara. É só com as plantas de cobertura e as braquiárias, para você manter, sem você mexer no solo, porque o fósforo é imóvel. Esse é um grande problema. É só com as plantas de cobertura.